Desculpa amor, mas o amor não é pra mim, não é pra mim Desculpa amor, até rolou, mas é o fim do que nem começou Não dá pra negar o que eu sou, é verdade o que falam de mim Sou bandido mesmo, mas bebê não quero te iludir, eu prometi pra mim Eu sou boa namora, quando a putaria acaba Eu só vou namorar, quando a putaria acabar Eu só vou namorar, quando a putaria acabar É o bonde dos macetes, some, some Protona, essa é tome, tome É o bonde dos macetes, some, some Protona, essa é tome, tome Que demais, alguém me segura, está na hora da festa Desculpa amor, mas o amor não é pra mim, não é pra mim Desculpa amor, até rolou, mas é o fim do que nem começou Não dá pra negar o que eu sou, é verdade o que falam de mim Sou bandido mesmo, mas bebê não quero te iludir, eu prometi pra mim Eu só vou namorar, quando a putaria acabar Eu só vou namorar, quando a putaria acabar Eu só vou namorar, quando a putaria acabar É o bonde dos macetes, some, some Protona, essa é tome, tome É o bonde dos macetes, some, some Protona, essa é tome, tome É o bonde dos macetes, um